Duplo Expresso Lula e Haddad, inicialmente algumas tendências Dentro do PT se opuseram a isso Depois todas parece que Acabaram se adaptando Acho que vai ter uma crise Mas uma crise que eu acho que é saudável agora No PT para decidir O que é o futuro desse partido a partir de amanhã Não é Patrícia? Então, vamos, isso é uma coisa que a gente está Debatendo, né? A diretiva que a gente, a decisão que a gente tomou Aqui enquanto núcleo É de continuar a luta por Lula livre Que como a Maria Eduarda Bem ressaltou Essa luta representa A luta pela democracia A luta pelo controle A fé, representa Resgatar a soberania nacional Resgatar os valores A luta de classe E os direitos sociais Que anularam Deletaram os direitos sociais Dos brasileiros Mas E Me chocou um pouco Assim, eu não vou falar Que é uma Não estou decepcionada Eu estou mega decepcionada Inclusive Uma questão que a gente Está levantando Que levantaram muito na manifestação ontem É como que Um capitão desse Vai ser eleito Se Lula Estava ganhando No primeiro turno É Tiraram o Lula Olha aí o que que deu E as pessoas esquecem Mesmo os brasileiros aqui E no Brasil Esquecem que É É um golpe É um golpe Que está em curso O golpe O golpe não ia parar Com a eleição Na verdade A eleição Está legitimando Esse golpe Então Não tinha outro resultado Para ser Eu sei que O pessoal Estava numa esperança Uma mulher Falando assim Não, não Eu só Eu só fico tranquila Hoje de noite Quando eu ouvi Que o Haddad vai vencer Eu não falei nada Falei Bom Quem sou eu Para 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 falar alguma coisa Né Porque É E as pessoas Estão muito iludidas E A gente Eu fiz questão De não iludir Eu falei Olha Eu não acho A mesma coisa Mas Tudo bem As pessoas São no seu rito Para achar O que elas quiserem O problema É Como que a gente Consegue Agora Como você Sempre falava Romulo Não deixar a peteca Cair Manter o moral Da tropa E uma outra Coisa Que eu perguntei Para os jovens Eu queria Passar a bola Para os três Que são super jovens O Felipe Quintas A Maria Eduarda E a Thaís Como que vocês Enxergam Os partidos Políticos Porque Eu falei Aqui na França Uma vez Que o Macron Destruiu O PS E o Le Reposicam Que é o partido De direita E o de esquerda Que eram os mais Expressivos A gente A gente está Sem identidade De esquerda O partido Comunista Está Numa Grande Crise O partido Socialista Foi dinamitado A França Insumisa Gira em torno Da figura Do Melanchon Que eu também Não consigo Me identificar Com isso E aí Lendo Hoje no Facebook Um representante Do PT Falando Estou deixando Jovem Estou deixando O PT Para criar Uma nova Esquerda Como que a gente Pode É a pergunta Que a gente Vai se organizar Em torno De partidos Políticos Um menino Um francês Que é Filhado Ao partido Comunista Ele falou A nossa alternativa É Rua Rede social Com bem Mas é rua E a gente Vai tentar Engariar de novo Pelos sindicatos A gente está Falando muito Com os sindicatos Com os movimentos Sociais Porque aqui na França Tem muita Associação E tem muito Modulamento Social E eu queria Saber de vocês Como que vocês Enxergam isso Como que vocês Acham que A partir da visão Jovem Porque eu acho Que a minha geração Ficou Uma geração Entre o partido Tradicional E um movimento Novo Que não se encaixa Meio em nada Não sei Eu me sentia Meio órfão E meio Como é que fala Meio órfão De movimento Eu não participei Da ditadura Da lida Contra a ditadura Eu herdei isso E herdei Todos os Eu vi A vida melhorar Durante o presidente Lula E todo mundo achou Que ia ficar só nisso E agora a gente Precisa resgatar Isso Resgatar A nossa soberania Nacional Resgatar Os nossos valores Como brasileiro E Resgatar Essa esquerda Esses valores De esquerda Que a gente Que a gente Esqueceu E que a gente A gente Precisa estar Eu sempre falo Se você não tem Um milhão Um bilhão Um milhão De dólares No banco Dando renda Para você Nem sal Diária Você não é Você não é nada Na luta de fatos Você é mais um trabalhador Um operário Você não faz parte da elite Eu acho que aí Um milhão Já está passando Até para um cidadão De segunda categoria O resto não é nem cidadão É subraça Mas o 0,1% Já começa a calcular Acima dos 100 milhões Hoje em dia Para a pessoa Efetivamente ter Alguma Alguma influência Sobre os destinos Dos países E até da humanidade Porque eu acho Que é uma elite apátrida Mas eu acho Que a sua pergunta É interessante Para o Felipe Quintes Eu ia fazer outra coisa Mas ele que é o nosso Cientista Político Está aqui E depois Thaís Mói Aproveitando também Esse lugar de fala Geracional deles Felipe Como é que a gente organiza Essa nova esquerda Porque a gente está vendo A crise da esquerda tradicional Aquela Com enraizamento social Através de sindicatos Porque o sindicalismo Está em crise Já com o desemprego estrutural As novas tecnologias A globalização Etc O terceiro setor Se expandindo Na sua representatividade Na economia Em prejuízo Do setor industrial Como que a gente pode Organizar Essa nova esquerda É o que é rede social É o que Na sua opinião Como que a gente vai conseguir Fazer frente A esse avanço Da direita É A necessidade De reorganizar Lembrando aí Felipe Lembrando aí Três minutinhos Com alguma tolerância Mas vamos Sessão Ok Certo Respondendo a essa pergunta Posso até Retomar O que eu Vinha falando Na pergunta anterior Que Existe Está havendo no Brasil Duas grandes movimentações Uma Uma grande tendência Ao bolsonarismo No centro-sul Que Não é uma adesão Às ideias Do Do bolsonaro Não é uma adesão Ao que a esquerda Gostam de chamar De fascismo Mas é uma pura rejeição A Como As pessoas Comunas Gostam de dizer A tudo isso Que está aí É uma rejeição Então se fosse um cachorro No lugar do Se fosse um cachorro No candidato do PT O cachorro ganharia A eleição O cachorro Estaria um cachorro E Esse é um movimento Que afeta Principalmente O centro-sul E algumas capitais Do nordeste Também Agora Existe uma outra Movimentação Também Que é uma Movimentação Tectônica Que é A hegemonia Do PT Do PT E da esquerda No geral No nordeste Isso é Um fato Inédito No Brasil O PT O PCdoB O PSB E as alas Mais à esquerda Do PSB Que se concentram Lá Estão tendo Uma Conseguiram pegar O nordeste Inteiro O nordeste Pela primeira vez Está fechado Com a esquerda Tem até uma matéria No UOL Que eu vi Falando Sobre isso O PT Elegeu Quatro governadores Lá Tem o PSB Na Paraíba Tem o O clã Dos Ferreira Gomes No Ceará Tem a Fátima Bezerra Um grande quadro eleito Uma grande conquista Do povo brasileiro Então Essa Hegemonia da esquerda No nordeste Numa Região Que concentra A brasilidade A resistência Cultural E a resistência Nacional Do Brasil Contra os ditanos Imperialistas A esquerda Conseguiu Hegemonizar lá Então Antes de Responder Qual seria Como reorganizar A esquerda Acho que Primeiro Temos que olhar Para essa esquerda No nordeste Estudá-la Conhecê-la Conversar Com os quadros Os dirigentes Dos partidos Como eles conseguiram Esse grande êxito Esse grande êxito Político Que não é só eleitoral É uma questão também Dos valores Da cultura Porque o voto Ele é resultante De uma série De decisões Entre eles Valores Interesses E no nordeste Isso confluiu Massivamente Pela primeira vez Só por um projeto Nacional Um projeto De desenvolvimento Ao passo que A esquerda No centro-sul Está completamente Dizimada Há quem fale Que o Haddad É o novo líder Do PT Mas se for isso O PT vai acabar O Haddad Tem que sair De centro Não só ele Mas toda a sala Paulistocêntrica Do PT Isso tem que dar O lugar Para o PT Do nordeste É a partir De lideranças Como Como o Jacques Wagner E as experiências Do PT No nordeste Que a esquerda Brasileira Vai ser reconstruída Num sentido Nacional Popular É fundamental Para isso Que se explore Por exemplo A questão Em Pernambuco Bahia Ceará Uma reaproximação Com o Rio de Janeiro Que sempre foi Politicamente próximo E agora está Completamente Afastado Politicamente 68% O Bolsonaro Deve 68% De votos No Rio de Janeiro Isso é uma Coisa assim E nem o Brizola Nos melhores tempos Conseguiu um resultado Desse Felipe E é um estado Que no segundo turno Agora não me lembro Se em 2002 Ou 2006 Que deu 80-20 Para o Lula Em 2002 Ou 2006 Algo próximo disso Sim Eu não conhecia Esse dado Então é um dado Muito importante E isso é tão Isso é interessante Esse dado Porque muitas pessoas Que votaram No Lula Em 2002 E votavam Em 2006 Votaram No Bolsonaro Agora Essas pessoas Não são fascistas Elas não se tornaram Elas não se fascistizaram Em menos de 10 anos Isso foi a consequência De estratégias E escolhas erradas Do PT E da esquerda No geral No Rio de Janeiro E no centro do sul Então para reconstruir A esquerda Precisa aproveitar Pegar esse gancho Nesse grande movimento Tectônico De hegemonia Da esquerda Nacional popular No Nordeste E colocá-la E colocar esses grupos Que lideram A esquerda O PT O PCdoB O PSB O PDT Nesses estados Colocá-lo na liderança Dos seus respectivos partidos Para que Aí sim A esquerda Possa retomar O seu contato Com o povo Possa retomar A linguagem popular Qual o povo Possa voltar A se identificar Com ele E não se identifique Mais com uma figura Tosca Uma figura Lamentável Como o Jair Bolsonaro Como o Jair Bolsonaro É basicamente isso Muito bem Felipe Quintas E agora Eu queria Chamar A Thaís Moia Para falar com a gente Também Thaís Você que vai abrir Seu microfone Você que está aí Nesse Nordeste E você que é socióloga É isso? A gente tem que olhar Para o Nordeste Para ver como é Que se faz A esquerda No Brasil? É Eu tenho observado Aqui A micropolítica Sabe? Pelo menos Aqui Petrolina Ela parece Bastante presente O meu bairro Aqui Ele é bastante novo Pelo que eu consegui Investigar Ele tem Quase 10 anos Mas ele é bem Estruturado Politicamente Ele tem Uma Tipo um comitê De bairro Com Estatuto Com diretoria E As reuniões São de 3 em 3 meses Eu até falei Para o Diretor Que ele é dono Do mercadinho Aqui Eu quero ir Para ele me avisar E pegando esse gancho Eu tenho pensado Já Há algum tempo Como Como reconstruir Como tentar Repensar A nossa Resistência De esquerda E eu acho Que tem que ser Nesse Nesses meios Assim Já é dito Há muito tempo Que um dos grandes Erros Dos governos Do PT Foi Ter abandonado Essa questão Da base Essa questão Da educação Política De mostrar Que O que melhorou Na vida Das pessoas Tem a ver Com uma Agenda política Com uma Escolha De governo E acho Que a gente Tem que retomar Isso Na base Eu acho Que Alguns Lugares Estratégicos Como os Conselhos Municipais Eu acho Que a gente Está negligenciando Esses espaços Aqui A gente Ainda tem Não sei Como é Que vão Esses espaços Vão ficar Agora Com esse regime Bolsonaro Mas As cidades Possuem Conselhos De educação Conselho De saúde Conselhos De quase Todos os assuntos Pertinentes A política Eu acho Que a gente Tem que voltar A ocupar Esses espaços Assim como Esses Os bairros Que tiverem Essas comunidades De discussão Do dia a dia Da micropolítica E um outro Pé Do tripé Que eu tenho Pensado Além desses Conselhos E comitês Eu acho Que a Patrícia Falou Retomar um Diálogo Com Sindicatos Eu confesso Assim Pessoalmente Me sinto Muito ignorante No dia a dia E no que Significa O sindicato Sabe Os sindicatos Eu acho Que Essa Micropolítica De conselhos De comitês Eles precisam Voltar A conversar Com os sindicatos E Com organizações Similares Voltar A conversar E a entender A ter empatia A aprender Com os Trabalhadores Sair Dessa política Petista Estedista De intelectualidade De academicismo O outro Eu acho Que um outro O tripé Fecha Com O fortalecimento E uma participação Crítica Nesses comitês De combate ao golpe Que já estão No Brasil Em vários Estados Várias cidades Tenho procurado Aqui em Pernambuco Pelo que eu tenho Acompanhado Na internet Muitos deles Foram cooptados Pelo plano B Fizeram Campanha Vadar Agora Depois desse Frenesido Dessa histeria coletiva Eu acho que é importante Que a gente Também participe Participe de uma maneira Crítica Trazendo A problematização Do que foi Do que foi feito Errado Trazer de volta A discussão Do Lula Explicar Por que o Lula É simbólico Por que o Lula Representa É uma possibilidade De retomada Da nossa esquerda E Acho que o último Complemento Que eu Trago Para a nossa Para pensar Para esboçar Esse retorno Da esquerda Uma coisa Que eu admiro Muito No PCO É que Com a pouca Infraestrutura Que eu percebo Que eles têm De ser um partido Quase sem Representação Em candidatura Mesmo Eu admiro muito A estrutura Que eles têm Pedagógica Eles construíram Um esquema De educação Política Com vídeos Material Mobilização De manifestações Eu acho Que a gente Tem muito A aprender Não estou Sugerindo Nenhuma Filiação Ao PCO Mas eu acho Que a gente Tem que buscar Replicar Essas coisas Que estão dando Certo lá Porque a gente Precisa Investir muito Na educação Política Duplo Expresso 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 Expresso